Bom, nós marcamos presença na CIE, Associação Comercial e Industrial de Ariquemes, no auditório, onde aconteceu uma reunião do TRE, com as pessoas que vão atuar nas eleições, os mesários, e também outras pessoas que estarão atuando. Eu vou bater um papo com a Nilce Santos, ela que é chefe de cartório da sétima zona eleitoral e vai nos passar informações. Primeiramente, muito obrigado por se colocar à disposição e, desta forma, municiar a população com informações. Eu reagradeço a presença de todos. Está havendo uma série de reuniões, é isso? Nós estamos agora na reunião de treinamentos mesários. Ariquemes são 1.060 mesários. Nós dividimos esse número em cinco turmas. Quatro turmas aqui em Ariquemes e uma turma no Garimpo Bom Futuro. A reunião e o treinamento, a utilização da urna, é isso? Sim, tem a parte teórica, onde eu passo a legislação, os procedimentos, e a parte prática, para o mesário saber, na hora, como manusear a urna. Houve algumas modificações para o mesário ou não? Uma das modificações é que agora ele pode cadastrar o eleitor com o número do CPF, mas ainda é exigido que o eleitor compareça com o documento oficial com foto, o título ou o CPF. Bom, nós temos, em breve haverá também a lacração das urnas. Sim, segunda e terça-feira nós teremos a lacração das urnas e continuaremos com os treinamentos. Temos o treinamento dos auxiliares, treinamento de segurança. O trabalho de vocês não para, né? Antes, durante e depois também, né? Depois tem a análise da prestação de conta e a diplomação dos eleitos. Bom, no tocante até agora nenhum problema, né? Não, o treino está correndo tranquilo, os treinamentos, o andamento, está tudo tranquilo. No tocante, a convocação dos mesários, né? Todos convocados estão presentes, faltaram? Como é que dá? Alguns faltaram porque não poderam comparecer, mas esses vão fazer o curso online, né? Ou então poderão comparecer à tarde para fazer o curso também. Muito bem, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, eu que agradeço.